Nas últimas décadas, a gente vem observando que com a expansão das pessoas que elas crescem, o número de pessoas é muito crescente rapidamente e o desenvolvimento também com a parte da chegada dos madeireiros que invadem o nosso território. E isso aí é uma preocupação que a gente tem muito grande, porque com a população crescente a gente pode ficar sem terra, sem terra, sem terra demarcada, sem território, e a gente vai ficar sem local para trabalhar. Precisa de muito apoio. Hoje nós temos uma escola que não tem muito amparo da prefeitura, mas ela tem. E hoje a gente precisa mesmo, mesmo é o nosso território demarcado, nossas terras. A gente precisa ter certeza que é nosso. Dizer com todo orgulho, com todo amor, é nosso. O recado para vocês é que vocês possam estar nos ajudando da maneira que vocês puderem. A gente está muito longe de vocês, mas a gente vive aqui na floresta, na Amazônia. A gente tem terra, a gente tem frutas, a gente tem peixe, mas a gente precisa da nossa terra garantida.